Muito boa tarde, presidente Marcos da Rosa, colegas vereadores, distinta plateia que nos acompanha aqui, em especial também um abraço ao agente Neves, nosso amigo, comissário, gente boa, sempre presente nos Consegues e na reunião de segurança. E sempre, por toda a comunidade de Blumenau, também um líder comunitário em todos os cantos da cidade. Depois, também mandar um abraço ao nosso amigo Valdeir Matias, que se faz presente, foi vereador desta casa também, presidente do Samai, seja bem-vindo a esta casa. Sempre vereador. O meu amigo Silvino, que se faz presente também, seja bem-vindo a esta casa, Silvino. E o meu amigo Sérgio Ronk, lá do Badenford, seja bem-vindo a esta casa, Sérgio. Também deu a cara que nos diz o Adriano, o Ito falou muito bem ali, quer saber o que passa o vereador, vem e seja o candidato para ver. Falar é fácil, quer ver e lá fazer os votos, tirar os votos. E o Sérgio deu a cara tapa, parabéns, Sérgio, e viu que realmente não é fácil buscar mais de 3 mil votos, né, Sérgio? É complicado, é trabalhoso, é ardoso. É um trabalho que me disse o Adriano, não tem hora, não tem dia, né, Ito? Não tem horário, não tem final de semana, não tem família, não tem nada. É justamente doado para a comunidade. E depois, eu gostaria também de falar, primeiramente, do Márcio Roxo, né, agradecer ao Emil e a sua esposa que estiveram aqui, deixando-se o Márcio Roxo e a epilepsia. Parabéns para eles, pelo empenho deles, sim, e com certeza, as pessoas que sofrem de epilepsia, muitas delas fazem tratamentos com medicamento por toda a sua vida. É um tratamento eterno, à base de medicamento, porque, senão, a epilepsia, ela acontece num tempo do qual a pessoa menos espera. Então, parabéns ao Emil, que nem muito bem falou ele, a sua esposa, só quem tem esse problema para saber o tamanho do problema da epilepsia. Depois, eu gostaria que o Aris soltasse a foto lá das escolas, lá, que eu também estive na escola Christian Augusten, ou Adriano, ontem, representando esta casa, presidente, Almir. Estive lá, esteve lá o vereador Iens Mantão, esteve lá o vereador Ito, o vereador Adriano Pereira, esteve lá o professor Gilson, o Jovino também esteve presente, a deputada Ana Paula, o deputado Ismael, e do qual falou muito bem o Adriano. A quadra lá é uma vergonha, Adriano. A quadra lá realmente é uma vergonha. Agora, sim, pelo menos uma quadra decente, aquelas crianças vão ganhar ali no Salto Vaz, Bacalê. Meu amigo Moisés, também ali, do residencial, esteve presente ali, estivemos lá por vários vereadores, e realmente, aquela diretora está de parabéns pelos eventos feitos na frente, perante aquela escola, e pelo desempenho da diretora e de toda a comunidade. Fizeram a pastelada lá, a comunidade estava presente. Parabéns a todos os envolvidos, aos deputados que estiveram presentes ali, a todos os vereadores, e é assim que se demonstra realmente que a gente está empenhado e sempre trabalhando em prol da comunidade. Parabéns a todos os vereadores que fizeram presente ontem ali na escola. Depois gostaria que o Ari soltasse imagens ali da BR-470 e deixasse as imagens na tela enquanto eu falo ali, fazendo favor. É na última quinta-feira, se vocês sabem, eu saí da sessão porque eu fui me encontrar com o engenheiro responsável pelas obras João José da Silveira Vieira. Esse é o engenheiro do DENIT responsável agora pela duplicação da BR-470. Os prazos já estão estabelecidos. Vou passar para os senhores. O prazo é do dia 20 e agora, do 3, o lote 3. Vai do quilômetro 44 até o trevo do Celeiro do Vale, quilômetro 57. E depois começa no dia 3 de 4, dia 3 de abril, o lote 4, que vai do trevo do Celeiro, que é o quilômetro 57, até a metalúrgica FAI em Daial, que é o quilômetro 74. Eu vou propor nesta casa hoje, eu vou pedir que façamos uma comissão de acompanhamento da duplicação da BR-470 a partir desse mês, porque agora ela vai estar cortando o Blumenau. E segundo o engenheiro, que eu estive conversando com ele, uma pessoa realmente dedicada que quer fazer funcionar e quer fazer fluir o trabalho no perímetro urbano de Blumenau, tanto que ele vai começar pelo trevo do Celeiro e trevo de Pomerode, já fazendo o elevado, o viaduto lá do trevo de Pomerode. Ele vai querer fazer andar a vento e poupa, o serviço aqui dentro de Blumenau. Eu falei para ele que vamos estar fazendo a comissão de vereadores de acompanhamento das obras da duplicação da BR-470. Até porque nós, vereadores, temos que estar em cima, vigilando-se, cobrando também, e sabendo repassar para a comunidade o que está acontecendo, o que de fato vai acontecer, aonde vai ter viaduto, aonde vai ter retorno, com o maior prazer, Heitor. Você dá uma parte, vereador. Com autorização do orador, vereador Ailton de Souza, Heitor. Vereador, parabéns por esse tema. BR-470 para a gente é uma história de muitos e muitos anos. Até vou fazer uma sugestão, vereador. Vamos trazer a ANVI também nessa comissão, que ela também representa 14 municípios, para fortalecer essas reivindicações e a fiscalização é o mais importante. Porque não adianta a gente fazer uma comissão e não ter poder lá na frente para chamar o DENIT e fazer as correções. Mas parabéns, conte com o meu apoio, com certeza, independente de quem vai fazer parte da comissão, estamos aí para ajudar. E esse tema é muito importante. Tomara que esse tema não seja cabide de palanque político para esses deputados que já usaram, usaram esse palanque e vai passar mais quatro anos, quatro anos, e não vão conseguir concluir a promessa de campanha que fizeram. Parabéns para esse tema. Muito obrigado. Com o maior prazer, vereador Adriano. Com autorização do orador, vereador Adriano Pereira. Doutor Zeca Bombeiro, quero lhe cumprimentar por esse assunto também, mas ainda no assunto sobre a escola, a lei do Salto Vaspa. Então, queria aqui acrescentar realmente na sua fala, parabenizar também, V. Exª, eu ouvi lá, inclusive depoimentos, V. Exª também tem sido parceiro daquele educandário, nos eventos que a escola realiza. Parabenizar a diretora, a toda a sua equipe, a PP, o Conselho, pela conquista de ter a ordem de serviço assinada ontem, da qual muito reivindicamos e lutamos também, para a reforma daquele piso. E a nossa luta vai continuar agora, vereador Zeca, nós aqui nesta casa, todos juntos, para tentar resolver aquela questão ambiental, legal, que precisa ali ser resolvida, para conseguir os recursos, que até já houve disponibilização ali, a própria deputada Ana Paula lá disse que tem interesse de alocar os recursos, o próprio deputado Ismael também, mas que seja resolvida aqui no âmbito do município a questão legal para que realmente possa ser feita a cobertura, futuramente a cobertura daquela quadra. Porque agora se resolve o piso, que na verdade nem dava de chamar aquilo de piso, que lá tinha o acesso, mas continua sem cobertura. E vai ser uma próxima luta, com certeza, que eu tenho que... Concedo a vossa excelência, vereador Zeca, mais três minutos, devido aos apartes. Muito obrigado, presidente Almir Vieira. Vereador Ito, primeiramente, quero parabenizar, quero colocar o seu discurso, a minha fala, a vereadora Adriana também, até você falou muito bem, a diretora citou o nome dos vereadores, estão sempre empenhados, e sempre ajudando aquela comunidade. Ela citou o vereador Iens, eu sei muito bem, o vereador Ito, o vereador Adriano Pereira, o professor Gilson, o vereador Jovino e o vereador Zeca Bombeiro. Ela citou lá no microfone, que você muito bem falou, que são pessoas que estão sempre empenhadas lá e ajudando aquela comunidade. Então, esses foram os vereadores que a diretora mesmo falou, e você falou muito bem. O piso da quadra lá realmente não tem mais condições de ser usado nem para caminhada, muito menos para jogar bola, como eles estão exercendo lá, jogar bola, vôlei, basquete e etc. Por aí afora, então, não tem condições. Agora vai ser feito o piso, futuramente temos que pensar, sim, cobrir aquela quadra e dar, sim, um conforto para aqueles alunos que hoje, queria muito bem, ela falou, são mais de 300 alunos que utilizam aquela quadra e frequentam aquela escola. Voltando ao assunto da BR-470, sim, Ito, vou fazer, sim, e todas as entidades que quiserem participar da nossa comissão de acompanhamento da BR-470, vou propor para que esse proponente, já que eu nasci, as margens da BR, moro lá, seja o presidente da comissão, até porque estou acompanhando, inclusive fiquei com o telefone de contato, o número do telefone de contato, não só do engenheiro João José da Silveira Vieira, mas também como o encarregado da obra, o engenheiro que vai estar cuidando da obra no perímetro urbano de Blumenau. É muito importante, que nem o que você falou, o Ito, além de nós fiscalizarmos as obras, temos que acompanhar, sim, porque vereador não é só ir lá olhar a obra, mas tem que saber, sim, se os prazos estão sendo atendidos, se realmente os contornos estão sendo bem aceitos pela comunidade, se vai haver variantes, se vai, sim, estar no perímetro urbano de Blumenau, causando, sim, o impacto necessário, e também a transformação necessária para os moradores da região. Porque a gente sabe que tem muitos moradores, como diz respeito ali à região do Baden, Furusal do Norte, que tem que ter variante de acesso para não estar toda hora tendo que cruzar ou pegar a tão sonhada duplicada BR-470. Se tiver variantes, ele vai e volta no bairro, pelas margens, certo? E não precisa ficar atravessando a BR-470. Muito bem, eu falei para o engenheiro, ele disse que sim, vai ter variantes, sim, de acordo com o projeto. Então, vamos estar em cima vigilantes, vamos fazer essa comissão para estarmos acompanhando as obras e cobrando também para que as obras saiam contendo da comunidade. E, com certeza, Ito, você falou muito bem, o Adriano, também, essa é a vontade do Poder Legislativo, estar junto, sim, com todas as entidades, fiscalizando e cobrando, e trazendo sempre os recursos e o melhor para a nossa comunidade. Seria isso nesta tarde. Meu muito boa tarde a todos. Obrigado.